E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte manos, tá frio aí onde você mora, provavelmente se você é do norte ou ali na região ali do Rio de Janeiro, você não esteja passando frio, mas quem mora aqui no sudeste, no sul, tá muito frio, inclusive teve um ciclone aí no Rio Grande do Sul, foi Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, não sei mano, foi um desses lugares aí que fica mais ali pra baixo, e muito frio, muito frio mesmo, eu confesso pra vocês que esse frio tava um pouquinho diferente cara, você olha assim o grau né mano, e você começa a lembrar dos outros frios dos anos passados, eu confesso pra vocês que tava diferente cara, meu pé tava, mano, você não tem noção, o bagulho louco, acho que ia dar uma esquentadinha, E o negócio é o seguinte galera, nós estamos falando de frio aí, imagina o mundo acabando em frio mano, congelando tudo, muitos falam de aquecimento global né, mas já pensou, é, um esfriamento global, Uau, eu gosto muito de frio galera, sinceramente eu gosto de frio, é um pouquinho complicado, tem celular bom, tem celular ruim, mas eu gosto muito de frio, gosto de andar, usar moletom, se eu morar nos Estados Unidos eu ia ser bem feliz, mas enfim, vamos ver aqui um vídeo, eu já reagi esse vídeo, eu já vi esse vídeo aqui nesse canal, acho que não faz nem muito tempo, Mas como tá muito frio e esse vídeo é um dos mais legais, um dos mais louco, é, vamos ver de novo uma tempestade de frio chegando ali em GTA, no GTA, e vamos ver como é que, como é que sou, ó, 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 a, já pensou isso cara? A gente é um país, né, tropical né, a gente não costuma ter frio, pelo menos aqui, é, no sudeste né, no, 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 no Rio Grande do Sul ali, chega a nevar em alguns lugares, Mas, mas a gente não pega menos, sei lá, menos 10, menos, menos 3, ou pega, ó lá, o cara congelou, irmão, ó lá, entendeu? Ó, o cara congelando geral, ó, ó lá, congelou o cara, irmão, A galera que mora na Rússia ali, mano, o bagulho é, é tenso, irmão, ó lá, ó, o povo Congelando geral, ó, o pessoal nem, os meteorologistas nem avisaram, ó lá, congelou, mano, congelou pro povo Os caras no avião ali, ó, ó lá, ó lá, já era, rapaz, pelo menos, é, É, aqueles ali vai ser esquentadinho, vai esquentar um pouco, né, até o trem, ó, de GTA, ó, o Lester Chegou pro Michael avisando O Lester indo embora O Michael juntou a família ali, ó, dinheiro Caramba, o Sky, mano, o carro tá meio meme, hein Faz referência àquela Mercedes, né Olha isso Tipo assim, é, fazendo referência ao O GTA ali faz referência à Los Santos, né, que é ficar na Califórnia, é num lugar frio, né, mano, ali, não é um lugar frio Como em outros lugares dos Estados Unidos, né É que nem, tipo, pra, a galera que mora no Rio de Janeiro, né 20 graus lá, eles tão morrendo, irmão Aqui, eu acho que tava 19 agora Mas na madrugada tá pegando 7, tá ligado Meu pego, hoje tá de boa, mas uns dias atrás tava Tenso, cara, botei duas meias, mas O bagulho tava tenso, eles foram lá pro Foram lá pro Pra base militar Eles foram pro Ó, o frio, ó Olha o Trevor, não Ó Congelando, cara, olha o Trevor Não tá vendo jornal, né Não ia saber que tá vendo as frentes frias Tá entrando naqueles negócios de temperatura, tá lá É frio, crítico, uma parada assim, tá ligado, quando você entra Aí, vamos colocar o agasalho Ih, caramba Caramba, esse carro Ih, rapaz, tá congelado Sai daí, Trevor, sai daí Oh, frankly Ih, caramba Olha aí As casas nos Estados Unidos Caramba, olha isso Congelou geral Olha o trem Caraca, congelou o trem, mano Mano, vídeo desse cara é muito bom, cara O cara, ó Congelando tudo, cara Aí, a casa do Franklin Ó E liga a lareira, né Ó Fumacinha do vento Quando você abre o congelador assim, ó Sai aquela fumaça Congelador antigo, né É, que esses novos não É gelo seco, né Fala Já era, parceiro Ó Pô, vamos com É o cara do FIB ali, não é Aquele agente malucão lá Nossa, o prédio congelou todo, cara Caraca, o Maze Bank, ó Olha isso, mano Corre mulher, corre Vai congelar Vai virar picolé Olha isso, mano Que louco Tipo assim É uma frente fria Tão fria Eu acho que nem no Polo Norte tem Tem gente que mora lá, né Tem bases lá e tal Olha Antártida Caraca É tipo um É tipo um ciclone mesmo, né O cara fez, né Você que mora aí Na cidade aí Onde houve ciclone Comenta aí como é que foi Congelou geral, velho A casa do Michael Onde houve ciclone Coisou no posto de gasolina ali Olha lá Inclusive esse cara O Trevor sempre é o espertão, mano Olha lá O Trevor sempre Apesar que não sei, mano Se o frio não congelaria Esse fogo aí Não sei, mano Olha lá Franklin Conseguiu sobreviver A piscina Congelada, mano Nossa, mano Olha que louco, velho Olha essas imagens Aí, velho Olha isso, cara Caraca, parceiro Nossa Ficou muito, muito, muito Da hora, mano Ó Caraca, moleque Eu não lembrava dessas imagens Olha o Lamar Aonde o Lamar Ah, ele deve estar naquela ilha lá, né Que foi adicionado no game Mano, demais, né, velho Os vídeos desse cara aqui Demais Olha essas imagens, cara Ficou muito da hora Ó Ó mais aqui Ó o do Franklin Olha essas imagens, cara Ficou muito da hora, velho Tem uma aqui, ó Acho que é nessa área aqui Que passa bem rapidinho Vila Santos Ó Demais, parceiro Ficou muito bom Mas é isso, galera Gostaram? Como eu disse Eu já fiz o react Desse vídeo aqui Mas como tá muito frio Queria mostrar novamente pra vocês Tamo junto Valeu Fui Ficou muito frio E aí